Estou no Centro Auditivo, aqui na Clínica Barbosa, que existe há 30 anos em Santa Bárbara do Oeste. Também tem ponto de atendimento em Americana. Agora, doutora Jana, estou com uma curiosidade. Como que eu sei que eu tenho perda auditiva? Olha só, a primeira coisa que a gente começa a prestar atenção é que o paciente começa a ter dificuldade de entender as palavras. Começa a aumentar o volume da TV. Então, é interessante vir até o Centro Auditivo para a gente fazer um exame de audiometria. A partir desse exame realizado, a gente coloca os dados no computador e faz a conexão do computador com o aparelho auditivo. E a gente faz o ajuste necessário que a pessoa precisa para ouvir melhor. Esse é o aparelho? Desse tamanho? Esse é o aparelho auditivo. Olha como ele é pequenininho, menor do que um clips. Legal, né? E daí como que eu sei, né? O volume. Controlar o volume. Olha só que interessante. Esse aparelho auditivo, a gente pode baixar um aplicativo, olha, pelo celular. E o próprio paciente, ele vai ajustar se ele quiser, porque esse aparelho auditivo, ele é automático. Mas através desse aplicativo, que é gratuito, a gente consegue aumentar, diminuir volume, mudar a programação do aparelho auditivo. Por exemplo, você vai numa festa, tá muito som alto, muito barulho, aí você quer diminuir um pouco. É só usar o aplicativo. Gente, olha que interessante. Clínica Barbosa, qual é o endereço? Aqui é Rua Graça Martins 534. Em Americana? É a Fortunato Faraone 695. Clínica Barbosa. Vem ouvir melhor com a gente. Vem ouvir melhor com a gente.